Pessoal, mais uma vez, sabem quem é o DJ Sapatinho? Ele é moreno, o Vítor não é moreno, quem é o DJ Sapatinho? É o Nuno, o Nuno é moreno e tem barba, é feio como tudo, é, eles dois, ao puxar uma carroça, faziam um lindo par, o Vítor e o Nuno, ok? Eles dois não prestam, são arraçados de cão e cabra, o Nuno é arraçado de cão e o Nuno, o Nuno é arraçado de cabra e o Vítor é arraçado de cão, por isso, é arraçado cão e cabra, por isso, eles dois não prestam. Bom, só quero que vocês saibam que o Nuno é moreno e tem barba, por isso, aqui ele está a fazer pre-fins falsos, de Facebook, de Zé Tulhado, não sei das quantas, façam cuidado com esses dois, arraçados de cão e cabra, ok? O Vítor é cão e o Nuno é cabra.